E aí Marcos, eu sei que você já fez esse negócio no seu, né, de piscar LED, essas coisas, né, mas eu, pra mim, não tinha feito ainda, né, mas vamos ver, coloquei um LED vermelho e azul, pra colocar naquele carrinho na ambulância, e coloquei pra do lado de cima, aí eu coloquei assim, pra quando eu apertar aqui, esse botão aqui, do baixo aqui, eu apertar ele, começa a fazer o giroflex, né, é giroflex, não é que chama, né, e depois se apertar de novo, aí para. Nossa, eu custei fazer isso aqui funcionar, quando a gente vai explicar para outra pessoa fazer, parece que é mais fácil, mas quando a gente vai fazer, dá muita coisa errada. Então, vamos lá. Então, vamos lá.